Música Aqui na Alta Vista, veículos além dos descontos continuarem, estão me falando que a taxa para quem vai financiar está excelente, Lisele. Para você que vai dar uma entrada, a taxa está a partir de 0,97% ao mês. Liga agora, consulte condições com um de nossos vendedores. 3201-6334. Consulte o nosso site e já veja grandes oportunidades. Alta Vista, veículos.com.br, você confere todo o estoque e vamos de oferta? Vamos começar com esse carrão aqui, esse carrão pode ser seu. É um Corolla 2004, esse carro está extremamente conservado. XLI 1.6, ele é completíssimo. De R$ 24,990 por apenas R$ 22,390. Um desconto de R$ 2.600,00 num carro 2004. É só aqui, Alta Vista Veículos. Não para por aí, acessa o site, tem muito mais. Alta Vista Veículos.com.br, você confere variedade? E ela me disse que sim, os descontos continuam de até R$ 8.000,00. É descontaço. Alta Vista Veículos, está esperando o quê? Vem para cá. Agora dá uma olhada nesse carrão aqui. É um especial que eu separei para você hoje. Essa Santa Fé linda, maravilhosa, design perfeito. Ele é GLS 3.5, motorzão, automática, 2011. Esse carro é completíssimo. Espaço, conforto, economia, uma entrada. Mais parcelas que você vai consultar com um de nossos vendedores, com a taxa de 0,97% ao mês. Está esperando o quê? Liga 32016334 ou acessa o site. Alta Vista Veículos.com.br. E essa taxa, quando você coloca na ponta do lápis, faz a maior diferença. Assim sai mais barato. Essa que é a verdade. Mas é aqui. Alta Vista Veículos, Rua Abolição, número 1880, aqui em Campinas. Dá uma olhada no estoque. Está repleto de grandes oportunidades. Então, corre para cá. Não estamos perdendo o negócio. Então, faça a sua oferta. Dá uma olhada, então, já nessa para ti. Raridade no mercado, hein? Ela é Trackfield, modelo especial 2008, 1.6 Flex. Ela é completíssima. Uma pequena entrada de apenas R$ 3.000,00, que você pode parcelar no seu cartão de crédito. 48 parcelas de R$ 799,00. Gente, eu quero te falar uma coisa. Essa entrada que eu falo também, você pode dar a sua moto de entrada, o seu carro de entrada e nós fazemos a super avaliação do seu bem. Isso é importante, viu, gente? Traga a sua oferta. Alta Vista Veículos, cobrindo qualquer oferta, fazendo qualquer negócio. Ótimo. E não esqueça de acessar agora, altavistaveículos.com.br. Também pode conferir o estoque no nosso site, clicarseminovos.com.br. Lá você confere o estoque da Alta Vista Veículos. É isso aí. Custo-benefício excelente, conforto e espaço, um dos seguros mais baratos do país. Você acaba de achar esse Fiesta Sedan 1.6, ele é completíssimo. R$ 2.011,00. Uma pequena entrada de apenas R$ 1.000,00. O quê? 48 parcelas de R$ 899,00. Alta Vista Veículos, Rua Abolição, R$ 1.880,00, aqui em Campinas. Grandes oportunidades esperam por você. Descontos de até R$ 8.000,00. Corre pra cá, não fica fora dessa. Então dá uma olhada nesse carrão. Charmoso, maravilhoso. E vai ser seu esse Aircross. Exclusive 1.6. Ano 2011, ele é completíssimo. Apenas 53 mil quilômetros rodados. Para tudo. De R$ 41.990,00 por apenas R$ 36.990,00. É muito desconto pra você. Um desconto de R$ 5.000,00. Gente, olha só. Um desconto de R$ 5.000,00 pra você que vai pagar a Vista. Liga, tá esperando o quê? 3201-6334. Acesse o site. AltavistaVeículos.com.br. Mas não perca tempo, eles vendem pra toda a região e vale a pena vir pra cá. Olha desconto. Com certeza. Dá uma olhada nesse daqui. É um 207 Sedan. Espaço e economia também pra você. Passion XR 1.4 2012. Ele é completíssimo. Uma pequena entrada. 699 mensais. AltavistaVeículos. O melhor negócio do mercado de automóveis está aqui. Então faça você também como mais de 10 mil pessoas fizeram. Venha ser um cliente na AltavistaVeículos. Vem. Corre. AberturaVeículos.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx.com.brx